Mas antes de eu deixar você ir, talvez tenha algo que você gostaria de dizer para os seus fãs ou para os fãs de time. Quer falar para os fãs aí? Galera, tribo, todo mundo está aí. Gal, Lininha, Pocah, Michel, todo mundo está aí. Galera da Tribuneira, obrigado pela torcida. A gente está aqui se esforçando pra caramba. A gente quer muito buscar esse título. A gente vai dar nosso máximo. E é isso. Continua torcendo por nós. E a Super Furia está aqui, rapaziada. Bora, pô. Muito obrigado. Nada. Salve, Guerril. Super Furia continua demais.